E aí pessoal, beleza? Como que vai vocês, cara? É, tá há um tempo aí que eu não posto vídeo no canal Eu abri agora um novo negócio, pessoal, que é o M Produções Que no caso também é uma criação minha Graças a Deus aí, Deus abriu a porta e eu consegui abrir mais um negócio Que no caso a gente vai fazer vídeos institucionais, vídeos aí de várias coisas Vou trazer um pouquinho pra vocês, uma palinha de como que é o M Produções Se liga no vídeo Se liga no vídeo Bom pessoal, você viu aí como que tá ficando os vídeos É um novo negócio meu aí Espero que vocês entendam essa demora de postar vídeo Eu tô buscando aí algumas coisas novas pra gente fazer Troquei de câmera, tô com a GoPro agora A4 Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei Deixe aqui embaixo no seu comentário o que vocês querem que eu mude nesse canal Que é o canal 272 Filmes Muito obrigado aí pros 4.800 inscritos, cara Velho, a gente tá crescendo a cada dia a mais Agradeço vocês E mano, o M Produções aí, mais o canal 272 Filmes Não vai parar Agradeço vocês aí por estar acompanhando E aguardem que logo logo vai ter vídeo pra vocês Novas produções E vamos que vamos aí, pessoal